Não é dança, é treino. Eu sei, eu sei, eu sei, não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, 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 tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais, talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Eu tô com saudade. Olá, meus amores! Quer emagrecer de graça? Entra na nossa tropa Hitbox, lá você vai ter dicas, cardápio alimentar e tudo que você precisa. Clica no link da Bill ou nos stories e vem com a gente!